Vem comigo aqui! Uma criança ficou ferida depois de um acidente registrado na manhã dessa quarta-feira no bairro Santana e Manhoaçu. Essa criança aí que tá na frente, ela se soltou dos demais. Olha lá, tava todo mundo juntinho. Ele foi na frente, olha. O atropelamento foi gravado por câmeras de um circuito de segurança lá. De agosto, com testemunhas, o local é um dos mais movimentados aí da cidade, né? A criança ia pra escola quando foi atropelada por uma moto. No momento em que atravessava aí a infinita. Mas, volta aí mais, Jarão. Olha a velocidade que o primeiro motociclista passou. Dá uma olhada. Olha o primeiro passando, ó. Ó, agora. Olha. Aí vem o segundo com a velocidade semelhante. Ó, gente. Ah, mas tem que ter uma passagem elevada pro motociclista ou motorista parar o carro completamente. Não, gente. É próximo à escola, hein. Na faixa. Você tem um pouquinho de atenção. Olha lá. Quem delas fosse igual à Europa, né? Alô? Na Europa é o seguinte. Eu nunca fui lá. Como é que você sabe? Porque eu leio, ué. Eu leio lá. Pisou lá. Na Europa é assim. Estados Unidos também é lá. Pisou. Todo mundo para. Stop. Aqui não. Aqui. O que você entrou aí? E sai. Ainda xinga ainda. Esse caso, não. Ah, ele tá com aquela mochilinha. Aquela caixote. Tipo de entregador. Mas ele, pelo menos, vão valorizar aí que ele parou. Olha lá. Parece que até desliga a moto. Olha lá. Olha lá. Ele puxa o descanso. Olha lá. Desliga a moto. E presta, pelo menos, o auxílio ali. Mas bastante atenção, gente. Reduz a velocidade na frente das escolas. Vale para toda a nossa área de cobertura, né? A criança passa bem, graças a Deus, né? Mas aí. Olha. Poderia estar. A gente tá falando aqui de uma morte, olha aí. Olha lá. Olha só que pancada. Sem contar que poderia ter projetado a criança até no outro veículo que tava vindo na outra mão de direção, hein? Pessoal de Manhã Sul. E atenção aí, gente. Não é só Manhã Sul, não. É pra todo lado, né? É igual quando tá chovendo. O pessoal fica passando ali na Israel Piero, na Barbeloadora, na Marechal Floriano. Passa correndo nas poças d'água. Espirra água em quem tá na calçada, rapaz. Nos camelôs. Em quem tá andando. Ah, o nosso trânsito tem que ser mais humano, hein? É. Vou levantar essa campanha aqui do trânsito mais humano.